Música 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 A gente sabe que 21 anos, Paulo Emílio, além de toda responsabilidade, a gente sabe que o Brasil inteiro vai dar de olho nessa festa aqui. Com certeza. É o que eu estava falando, é uma festa que a gente se preocupa, eu me sinto, Wagner, a responsabilidade de fazer uma festa muito boa, porque eu estou nos eventos há muito tempo, conheço de evento, viajo para fora, estou nos maiores eventos do Brasil, então eu não posso fazer na minha cidade uma festa mais ou menos, ela tem que ser boa e estar entre as melhores. Com certeza, eu acho que ano a ano ela vem crescendo, ela vem melhorando, as pessoas vêm reconhecendo isso, os patrocinadores vêm evoluindo junto com a gente. Acho que o sucesso é isso, essa soma, todo mundo acompanhando, então eu estou muito feliz com a festa esse ano, a gente foi muito feliz na escolha do rodeio que nós vamos fazer, dos shows, dos patrocinadores, todo o pessoal que entrou ano passado, entrou esse ano, entrou mais gente nova, os camarotes numerados há dois meses que já foram todos vendidos, então a gente fica muito feliz. Agora é aguardar aí esses 30 e poucos dias para a festa chegar e com certeza a gente montar ela muito bem montada, para levar a família de Rio Preto, de todo o Brasil que vem para essa festa grande, com segurança. É uma festa que eu faço muito, eu faço como se fosse para mim, só para mim e para minha família. E é uma festa que eu falo. Eu que administro ela, tomo conta dela, mas ela não é minha, essa festa é de Rio Preto e de quem quiser vir participar. É do Brasil, para as pessoas que querem participar dela. O que as pessoas podem esperar do presidente Henrique Moraes e da família Roseto? O que você vai estar trazendo especificamente para o vigésimo primeiro Rio Preto, Cautribus? O que as pessoas podem esperar e vão acompanhar aqui através da família Roseto? Muita surpresa, acho que o campeonato nosso sempre foi um campeonato de revelar talentos. Grandes notas passaram por aqui, Silvano Alves, Emílio Rezende, Eduardo Aparecido, Daniel Barbosa, Luciano Castro, Juninho dos Índios, entre tantos nomes. Tem muitos dos Estados Unidos lá hoje, né? Tem muitos que estão lá, alguns deles estarão presentes a convite do Paulo Emílio, participando da competição. Eu acho que a gente está com um time de uma safra nova de competidores aí que veio. E muitos deles são a primeira vez aqui em Rio Preto. Tem um líder do campeonato hoje, que é o Renan Almeida, que está presente aqui. Ele falou, rapaz, isso aqui é um sonho, eu nunca imaginava isso aqui. Falei, calma, que isso é só começo. Você prepara que vem em Las Vegas, vem Barreto, vem muita coisa boa aí. Então, acho que a gente está preparado, está com um time bom aí, molecada, que está empenhado para entrar e mostrar o papel. É igual o time do Santos, quando pega os moleques para jogar, ganha título aí, eu acho que estamos preparados para fazer um evento da magnitude que é o Rio Preto com a Tribus. E é onde tem bons odeios, boas festas, não pode faltar, estamos juntos com essa equipe de Malacabada aqui, para o nosso amigo Carlinhos primeiro. Aqui, a revista do homem aqui, faz favor. O homem não é só TV não, gente. Bipolar do Maguinho, a capa bipolar do Paulo Emílio. Irmãozinho, quantos anos já, Carlinhos, fazendo esse trabalho maravilhoso que você faz com maestria, não só Rio Preto, que a gente fala, mas toda a região que você cobre? Bom, primeiro, eu quero parabenizar você pelo trabalho, você que é um baluarte do Rodeio também. A revista, Vaguinho, já está indo para 10 anos mensal, tá? Hoje nós temos uma sede, Chimarena ACP, na delegada do Pintoledo, em Rio Preto, São Paulo. A revista hoje, ela é oficial de Barretos, Americana, Indaiatuba, Sumaré. A gente não cobre só essa região do Oeste, a gente cobre muitas festas, Indaiatuba, Sumaré, Americana. Nós estaremos em São Paulo, no Vila Caldiacal, que é o lançamento da Fé do Pião de Barretos, e a revista há 7 anos, dentro do Parque do Pião, com um stand de 90 metros quadrados. Eu conheço a stand lá, muito bonito. Então, eu falo, Vaguinho, que a revista não é do Carlinhos Pirá, a revista é do Vaguinho Animal, é do Pião, é do Tropeiro, é do Juiz. Do povo sertaneiro. É do povo do Rodeio, porque não tem mais revista de Rodeio. Então, o que sobrou, tá aí a revista Country Fever, pra que o povo do Rodeio fica mais informado, através do Vaguinho Animal e através da revista Country Fever. Hoje, a Mira Ferisola, representando o SBT e você. O SBT Interior tem ido e acompanhado muito acesso, não só em Rio Preto, a região de Araçatuba de Prudente também. É isso, Vaguinho, obrigada, primeiro de tudo. A gente tenta ir em todos os eventos que o pessoal chama, principalmente os lançamentos, as festas importantes. É gostoso prestigiar, é muito gostoso estar perto de todo mundo, principalmente em eventos como esse daqui, que são muito bem organizados, muito bem queridos por todo mundo, e que realmente movimentam não só a cidade, mas toda a região. Então, sempre que eu posso, eu gosto de estar presente, dando beijo em todo mundo, dando abraço a todo mundo, e curtindo de pertinho esse calor, principalmente do rodeio, né, Vaguinho? Você já me apresentou, me apresenta aqui para os nossos quase 3 milhões de telespectadores. Quem é o nosso grande, jovem empresário e empreendedor aqui? O Manuel é o nosso amigo, ele tem um grande desafio também, está vindo de São Paulo, 3 anos aqui, e agora dia 28 de junho, é o lançamento oficial do parque do Hot Beach em Olímpia, o segundo parque aquático de Olímpia, junto com o outro parque, o Termas dos Laranjais, vai transformar, efetivamente, eu, como eu disse para ele, eu entendo que são empreendimentos complementares, o Hot Beach, ele vem para dar um ar um pouco mais sofisticado ao turismo, traz uma opção a mais de lazer em Olímpia. Então, é um parceiro nosso já, você sabe que a gente trabalha, e a gente está muito feliz, e torcendo para que julho venha e a temporada seja excelente. Aproveitar então agora o patrono do Hot Beach, e para não só desse grande empreendimento, o que vai com certeza alavancar o turismo, não só de Rio, mas de toda a região, e o que pode, as pessoas podem esperar, termos de expectativa anual, nesse novo grande empreendimento que vem para a Olímpia, eu falo, e para toda a nossa região. Sem sombra de dúvida, Olímpia já é hoje um destaque no cenário nacional, como destino de parque aquático, como destino de viagem para a família, aquela viagem rápida de final de semana, e o Hot Beach chega para complementar o destino, junto com o Termo dos Laranjais, que é o melhor parque aquático do mundo. O Hot Beach, ele chega para complementar a Olímpia, com uma praia maravilhosa, uma praia com ondas, com mais de 14 tipos de ondas, e muitas surpresas. Então, para quem está assistindo, é muito importante vocês agendarem aí, se programarem para ir conhecer o novo parque de Olímpia. Dia 28 de junho é esse? Dia 28 de junho agora é a inauguração oficial, mas já está aberto desde o dia 28 de abril. Hoje, como que a marca, né, Açúcar Guarani, está inserida, não só na família brasileira, desde o executivo, até aquele homem da roça, da fazenda, né, isso é muito bom. É, a Guarani é uma empresa aqui do interior de São Paulo, então a gente está presente na vida de todo mundo aqui da região, e o Açúcar é um produto super popular, né, desde o homem do campo até o super executivo consome açúcar. Então, a Guarani está sempre presente, e agora com um novo posicionamento, onde a gente quer estar mais presente na vida do nosso consumidor, e principalmente nesses momentos felizes da vida do consumidor, porque toda vez que você fala de Açúcar, vem o que você lembra, são de festa, família, tradição, recompensa. E aí a Guarani, então, está com esse novo posicionamento de estar mais presente na vida do consumidor nesses momentos. Então, o rodeio é um momento muito importante para quem curte esse universo sertanejo, e aí a Guarani não pode ficar de fora de eventos como esse. A Guarani não pode ficar de fora de eventos,